Belo Ace É, exatamente, muito legal, parabéns Esses projetos mudam a vida das pessoas, das crianças E ganharam o par de tênis aí, bem legal, parabéns Ô meninos, vamos pedir uma música, um DJ careca Eu quero música de férias pra mim Quero ver se você é bom nisso Uma música legal pra eu começar a minha férias Porque eu vou começar minhas férias agora, tá? Chega pra lá, Vene Ê, vida boa! Eu vou sentar já que eu tô cansada Bem que minha mãe falou, estuda, meu filho Você escutou o quê? Vou ter que trabalhar Ela falou assim, estuda, Vene, estuda Aí você já ouviu? Estúdio, estúdio Aí você veio para mim Boas férias, que eu ia falar Obrigada, Vene, TF Olha, eu vou sair de férias O querido Flávio Vene, que vai ficar aqui no meu lugar Apresentando, conduzindo esse barco de loucos e muito competentes Que é Vene Casa Grande, TF Volto no ano que vem No dia 18 de janeiro eu tô de volta Com meu amigo Pedrosa E ele também tá voltando Então, TF, a gente não se vê mais por aqui nesse estúdio Mas a gente se vê aí nos caminhos aos negros Foi um prazer estar esse tempo com você Foi muito bom Bom restinho aí da sua participação Amigo, até o ano que vem, tá? Feliz ano novo pra você Feliz ano novo pra vocês Foi sempre, é sempre um prazer Eu já tô entrando aí na minha Acho que na minha oitava temporada da SBT Sport Rio E a gente vai com muito sucesso aí, viu amigo? Amém Pra esse ano de 2023 E vocês também, com muita saúde Com muita vontade de vencer E amar quem a gente tá perto Que isso é o mais importante A gente tá amando quem a gente tá perto A gente tá recebendo esse amor E a nossa vida fica bem mais gostosa de trilhar, viu? 2023 vai ser um ano do caramba pra todo mundo, viu? Um beijo no coração de vocês Vou tirar minhas férias Deixo por vocês Merecidas Obrigada, amigo Parabéns pelo seu trabalho Tchau Essa música aí tem uma música brasileira, DJ Careca? Uma música brasileira boa Essa é boa pra malhar, tá? Você gosta de malhar? Eu gosto Parece aquelas montanhas russas de Orlando Que você bota a música embaixo Nossa, não me lembro disso, não Você não gosta Agora, 15 segundos pra gente ir embora Eu vou passar baixo Preferir E aí, acabou de assistir o SBT Esportes Rio Com a Fernandinha Maia, minha amiga? Continue ligado, então, aqui na programação do SBT Logo mais às 7h20 da noite Tem mais notícias na sua tela do SBT Rio É o SBT Rio 2ª edição Depois da novela Vencer o Desamor As principais notícias do Estado E um jornal dinâmico Comigo esta semana, Salute ao Filô Então você já sabe Espero vocês à noite, hein? A partir das 7h20 Agora, fique com a novela cristal Até logo mais E aí,ıyoruz Obrigado.